Com baldes, garrafas e até barris, moradores chegavam a todo momento nesse ponto de distribuição de água feita por um carro-pipa no bairro Interlagos. Um alívio para quem está sem água nas torneiras há três dias. Tem três dias que a gente está sem água, sem lavar vasilha, sem cozinhar. Para cozinhar tem que comprar, né? Aí eu comei, a gente veio aqui pegar também. A pé, de bicicleta, de carro, as pessoas se viram como podem para carregar litros e litros para casa. Com a carroceria do carro cheia de recipientes, Seu Oswaldo veio buscar água para ele e também para alguns vizinhos. Na verdade, a gente pegou o reboque de um, o carro de outro, o tambor de outro, para reunir todo mundo, para poder, um amigo, ajudar o outro, né? Porque já há três dias está todo mundo sem água. No total, quatro carros-pipa estão fazendo a distribuição de água nos bairros afetados. E mesmo economizando, as caixas d'água de muitas residências já estão vazias, o que preocupa os moradores dos bairros Interlagos, Novo Horizonte, Shell e José Rodrigues Maciel. O abastecimento foi interrompido nesses quatro bairros depois do rompimento de uma adutora do SAAI na localidade do Pó do Shell. E por causa do problema, escolas da região dispensaram os alunos mais cedo. O comércio também está sendo prejudicado com a falta d'água. E lembra da Sueli lá do início da matéria? Pois bem, ela é salgadeira em uma padaria e ela foi dispensada do trabalho nesta sexta-feira por não ter como produzir sem água. Tchau, tchau.